Conservadores estão sendo perseguidos e na motossiata acelera para Cristo tivemos mais um caso notório. Eu, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Tarcísio, o Hélio Negão e o deputado Eduardo Bolsonaro fomos multados por esse governador por estarmos sem máscara. Isso mesmo, como se o vírus pulasse de uma moto para outra. Será que o governador vai se multar por ter feito aglomeração nas eleições de 2020? Que moral tem esse governador que fecha São Paulo e vai passear no shopping em Miami sem máscara? Ou que aglomera em piscina de hotel de luz no Rio também sem máscara? Nós vamos fazer dessa maldade um ato de bondade. Nós abrimos uma vaquinha virtual para que vocês possam colaborar. O valor arrecadado vai ser usado para pagar essas multas e nós vamos comprar com valor excedente mantimentos no CEA GESP e doar esses mantimentos para instituições de caridade que ajudem pessoas que foram afetadas pelo fechamento dos comércios. A ideia é levar um pouco de alento para aliviar a situação de pessoas que sofrem com a política de fica em casa do fechadudo do governador. Nunca baixe a sua cabeça para ditadores. Procure fazer o bem. O Brasil precisa de união. Ah, e antes que os chatos de plantão venham nos criticar, saibam que nós também vamos depositar o valor da multa nessa vaquinha. Vamos fazer dessa politicagem, desse ditadorzinho, algo de bom para as nossas famílias que sofreram tanto com esse desgoverno. Povo brasileiro, não perca a fé, não perca a esperança, pois Deus está no controle de tudo. Um forte abraço. Fique com Deus. Amém.